A Prefeitura de Timóteo, no Vale do Aço, realiza a imunização de estudantes de 12 a 15 anos da Rede Municipal de Ensino. O cronograma do município será realizado por etapas até 2024. As equipes de saúde chegaram bem cedo à Escola Municipal do Limoeiro, em Timóteo. Alunos do sexto e nono ano do ensino médio estão entre os primeiros a serem vacinados nesta campanha. O objetivo é completar o cartão de vacina dos estudantes que não estão em dia com os imunizantes. A gente entrou em contato com a Secretaria de Educação do município e a gente criou uma parceria para poder estar vacinando. A gente vai até as escolas, a gente avalia o cartão de vacina de cada um desses adolescentes e crianças e aí a gente está completando, colocando em dia as vacinas. A gente iniciou com a vacinação do sexto ao nono ano e essa vacinação vai se prolongar até o final do ano e ano que vem também, até em junho. Nesta semana foram imunizados adolescentes de 12 a 15 anos de idade. Segundo a Secretaria de Saúde, é justamente nesta faixa etária a baixa procura pelos imunizantes. Hoje a gente percebe que as coberturas vacinais, principalmente das vacinas contra HPV, meningite, que são as vacinas do adolescente, elas têm uma cobertura muito mais baixa do que as vacinas das crianças, por exemplo, as menores de 5 anos. Então essa é uma boa estratégia, já que esses adolescentes se encontram nas escolas, é uma boa estratégia para poder alcançá-los. A vacinação nas escolas será feita por etapas até o ano que vem. Serão vacinados estudantes com cartão de vacina e que apresentarem o termo de autorização dos pais ou responsáveis.